O empresário fazia reparos elétricos no próprio comércio quando caiu de uma escada, gente, e morreu. Ele teria sofrido um choque elétrico. Eu vou chamar a Patrícia mais uma vez, porque esse caso não foi o primeiro, também não vai ser o último. Eu soube de uma vez de um pai que estava arrumando a casa para o casamento da filha, levou um choque e morreu bem no dia do casamento da filha. É um assunto recorrente, né, Patrícia? Mas nunca é demais contar mais uma vez para deixar as pessoas em alerta, né? Boa noite, mais uma vez. Boa noite mais uma vez, já. Aqui, infelizmente, é mais uma morte por conta aí de um choque elétrico. Isso aconteceu em Anápolis, no Jardim América. Segundo informações da própria esposa, o marido já tinha fechado o comércio ali quando decidiu fazer um reparo, ali em uma tomada. Ele, então, subiu numa escada para poder fazer esse conserto. Ela se afastou, tinha ido ao banheiro, quando escutou o barulho de uma queda. Ela correu para ver o que tinha acontecido e quando chegou lá no local, o marido já estava caído, né? Estava no chão, ele caiu dessa escada, tinha sangue também no local. O SAMU foi chamado para poder prestar esse socorro, mas, infelizmente, quando chegou nesse estabelecimento, o homem já estava sem vida. Então, a principal suspeita é que, sim, ele levou esse choque elétrico. A gente traz esse alerta, né, já, que a gente sempre conversa aqui com o pessoal do Corpo de Bombeiros para dar algumas dicas, algumas recomendações. E sempre a dica é a mesma. Se você vai fazer um reparo, de preferência, contrate algum profissional ali, né, que entenda de eletricidade. Se isso não for possível, desligue o relógio, o disjuntor ali, para que não tenha nenhum risco de se sofrer um choque elétrico. Não confie, né, não mexa em eletricidade confiando de que vai dar tudo certo, porque é um risco muito grande, Jaque. Olha, uma dica básica, regra primária, desligue o relógio, né? Você desligou o relógio, você vai cortar ali a condução, vai ser mais fácil para você. Eu mesmo, Piaço, já falei para o meu pai, meu pai é um idoso, eu falo para ele, pai, dorme no escuro, mas não mexa na fiação elétrica, pelo amor de Deus, porque assim, é perigosíssimo, gente. Se até hoje deu certo, gente, eu descobri que as pessoas trocam lâmpadas com a eletricidade. Ela acende ali na mão da pessoa. E se isso der errado, hein, Piaço? E se isso der problema? E aí, como é que faz? Não tem volta. Exatamente, é melhor não correr o risco, né, Jaque. Uma atitude simples ali, que você vai gastar alguns segundos apenas para desligar esse relógio, pode salvar a sua vida. Então, de preferência, contrate um profissional, principalmente se for um serviço mais complicado ali, né? Se não tiver essa condição, se achar que dá conta de fazer o serviço, desliga o relógio por garantia, bem simples. São duas falhas, uma de quem não tem experiência e mexe, e a que tem também, quem tem muita experiência, confia demais e uma hora dessas pode dar errado. Já teve casos de técnicos aí de eletricidade morrerem eletrocutados. Então, é muito sério esse assunto, Piaça, obrigada, viu, minha querida? É muito sério, conversem com os idosos, conversem com os homens, com as mulheres na sua casa aí, porque é perigoso. Vale muito mais você contratar um especialista do que você arriscar a sua vida mexendo aí com fiação elétrica. Esse assunto é um assunto muito delicado.